Valor Valor ao que está à vista Dê valor à dignidade e à vida Dê valor à igualdade sem hipocrisia Ao trabalho e o suor da camisa Dê valor, valor e acredita Que a vida é uma só, não complica Dê valor, valor, valor a quem diga Que o amor é maior que é um só Dê valor, valor, incentiva A crescer e vencer sem mandinga Levantar os olhos, terra à vista O onda me leve onde é o seu lar Dê valor, 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 valor Dê valor, 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 valor Dê valor, 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 valor Dê valor, 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 valor Lance de mão a inveja e toda a dor Lance de mão a vaidade e o rancor Lance de mão a incerteza e a solidão Por quê? O que eu mais quero é ver você feliz Por quê? O que eu mais quero é ver você sorrir Por quê? O que eu mais quero é ver você crescer Por quê? O que eu mais quero é ver você vencer De valor, 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 valor De valor, 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 valor